Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 18. Narra os céus a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem e uma noite a outra a repete. Não é uma língua, nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda. Este com o esposo que sai de seu tálamo, exulta como um gigante a percorrer seu caminho. Sai de um extremo do céu e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleita o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece em os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino. Mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que vosso servo neles atentem, guardando-os com todo cuidado. Quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai-me também, vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim. Então serei íntegro e limpo de falta grave. Aceitai as palavras dos meus lábios e os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor. Minha rocha e meu Redentor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, então, nosso último dia, nono dia da novena da Medalha Milagrosa. Novena de Nossa Senhora. Novena a Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos na presença de Deus. Trindade Santa e Augusta, um só Deus em três pessoas. Creio que estáis aqui presente. Eu vos amo e adoro com os sentimentos da mais profunda humildade. E vos vendo de todo o meu coração, a obediência, a sujeição, eu, submissão, devidas a vossa soberana majestade. Amém. Ó Deus, que iluminais os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que por este mesmo Espírito saibamos praticar o bem, e gozamos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós, quem sois, sumamente bom e digno de ser amado, sobre todas as coisas, porque vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, e de todo o meu coração, por vos ter ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais tornar a vos ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Nono dia, da novena ou terceiro do trito. Ó Mãe Imaculada, fazei que a cruz de vossa medalha brilhe sempre diante dos meus olhos, suavize as penas da minha vida presente e me conduza à vida eterna. Amém. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplarmos de braços abertos, derramando graças sobre os que evolupelem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas numerosas culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante esta novena as nossas mais preeminentes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da medalha milagrosa, esse favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso santo nome e bem de nossas almas, e para melhor servir-vos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmarmos sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vossa adorável Filha, Jesus Cristo, caridade, obediência, humildade, a caixadade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma vida santa e uma boa morte. Peço-vos com toda confiança a virtude especial. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.